A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Japeta e hoje nós vamos falar aqui sobre o mundo dos paus, nosso primeiro vídeo aqui de Power World. Hoje demorei um pouco para fazer o vídeo que eu estava viajando, mas antes tarde do que nunca e hoje a gente vai fazer um guia aqui inicial para você começar bem aqui no mundo dos paus. Certo galera? Assim que você criar o mundo, aqui já vai ter algumas coisinhas, você pode mudar aqui as configurações do seu mundo, coloca aqui o multijogador office se você não for jogar no multiplayer e pode causar crashes no seu jogo. Aqui na dificuldade você põe normal, geralmente todo mundo usa o normal, eu recomendo você não mudar nada, tá? A única coisa que eu recomendo você mudar é que a penalidade por morrer, coloca aqui para não deixar cair nada, tá gente? Senão você vai passar muita raiva se você morrer em um lugar muito longe ali e tal, você vai perder muito tempo, então eu recomendo vocês deixarem aqui no penalidade de morrer, não deixar cair nada, tá? Depois no futuro, quando você começar a fazer aqui os ovos também, as incubadoras, né? Tentar pegar ali um pau perfeito, né? Aqui é interessante você abaixar aqui também esse do tempo para incubar ovos para zero, se você quiser, né? Vai tirar um pouquinho da sua experiência ali, mas se você quiser fazer muitos ovos, você tem essa opção aqui, beleza? Então dito isso, o resto você pode deixar do jeito que está e bora começar aqui o nosso mundo. Bom galera, então ó, assim que você começa, apertando o M você tem o minimapa, né? O mapa aqui, se você quiser, você já tem algum lugar que você queira fazer uma base, você tem a opção de morrer aqui e nascer em um desses outros locais, tá? Mas aqui é o lugar que geralmente todo mundo começa, então aqui vai ter os paus mais fraquinhos ali, né? Os basicão, então você pode começar por aqui. Mas se você já souber de algum lugar legal, você pode morrer e aí respanar em um desses outros locais aqui, vão ter bons lugares para você fazer uma base também. Certo galera, então ó, começando aqui, né? A gente vai sair aqui, ó, aí já vai encontrar aqui a primeira estátua do set, eles são bem importantes, tá? Esses locais, você vai ter que desbloquear vários deles aqui durante a sua jornada. Toda vez que você desbloqueia aqui uma estátua do set, né? Um teleporte, você vai ganhar um ponto de tecnologia, que é importante para você desbloquear aqui as construções que você vai fazer aqui durante o seu jogo, tá? Tipo a esfera de pau, né? A pau que é bola, a fogueira, né? Para fazer casinha, armas, etc. Tudo é através de pontos de tecnologia. E para você pegar esses pontos de tecnologia, é desbloqueando aqui os teleportes ou aumentando o level. É que cada vez que você aumenta o level também, você vai ganhando esses pontos de tecnologia. Outra forma também é fazendo as dungeons, tá? Quando você termina as dungeons, tem um itemzinho lá que você pode utilizar para ganhar mais pontos de tecnologia também. Bom, aí já vai a primeira dica, né? Uma coisa bem importante, ó. Tudo que você vê no chão, né? Que você vê que dá para pegar, você vai pegar, tá? Você vê que dá para pegar aqui a madeira, né? Dá para pegar a pedra. Tudo você vai pegar aqui, ó. Tudo serve para você fazer alguma coisa, tá gente? Então é bem importante. E aqui logo no começo, ó. Você já vai encontrar aqui, ó. Alguns paus, né? E vai encontrar aqui esse primeiro NPC. Você, assim que conversar com ele, ele vai te dar aqui alguns recursos também, ó. Vai me dar aqui 10 madeiras. E você pode continuar aqui andando, né? Explorando aqui essa área inicial, ó. Ali na frente já vai ter, ó. A primeira esfera de pau ali no chão. Depois você vai poder fabricar elas também. Mas aqui eu posso pegar aqui, ó. Essa esfera de pau. As frutinhas aqui também, né? Lembra de pegar sempre tudo que tiver aqui em volta. E aí com essa primeira esfera de pau, você já pode pegar esse primeiro pau, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui o cativa. Esse gatinho. O ruim é que ele fica correndo. Mas é só encurralar ele em algum canto aqui e começar a dar porrada nele. Aí, galera. Para você pegar os paus, né? Para você... Aqui no PC você tem que usar o quê, tá? Ali embaixo do lado direito, ó. Eu tenho uma esfera de pau, como vocês estão vendo. E aqui é importante você deixar o pau com pouca vida, tá? Porque, ó. Como vocês podem ver, agora está 100% de chance de captura, ó. Se eu jogar a esfera de pau nele, ó. É 100% de chance de captura. Mas é porque eu bati nele antes. Se você jogar a esfera de pau, né? A pau que bola antes, com ele com full vida ali, 100% de vida. Aí vai ter uma chance menor de capturar, né? Então, primeiro você tem que deixar ele fraquinho. Depois tacar ali a esfera de pau. Para poder capturar o seu pau, tá? Então, beleza. Peguei aqui o nosso primeiro pau aqui, o cativa. No começo ele vai te ajudar bastante. Porque quanto mais cativo você tiver aqui no seu time, ele aumenta a sua capacidade de carga. Se você tem a capacidade aqui, é o quanto você pode carregar, né? Inclusive, aqui, ó. Depois que você captura, tudo que você faz aqui nesse jogo, você ganha XP, tá? E essa XP, você apertando aqui no tab, ó. Você pode colocar aqui nos seus pontos de atributo. E aqui já é uma coisa importante também, tá? Eu não recomendo vocês o par em ataque, tá? Porque o ataque, pelo que eu percebi, faz pouquíssima diferença. Uma coisa muito importante aqui no começo vai ser o fôlego. O fôlego que é a estamina, né? Para quem joga guinchin sabe que a estamina é um grande problema. Porque ela determina ali o quanto você pode correr, o quanto você pode cortar árvore, né? Pegar pedra aqui, voar, nadar. Então, tudo você gasta fôlego, tá? Então, fôlego é um atributo muito importante. Recomendo vocês o par em. Capacidade também é bem importante, né? O quanto você consegue carregar. Depois, no futuro, assim, a velocidade de trabalho pode ajudar um pouco. Mas, assim, depois que você pegar o Anubis, né? Pegar ali uns paus que tem uma boa velocidade de trabalho. Acaba não sendo tão interessante a velocidade de trabalho mais. Porque os seus paus vão trabalhar muito mais rápido que você. Então, acaba não sendo tão interessante. E a vida, no começo, é de boa ali. Você não vai morrer. Os paus ali são bem fraquinhos. Mas, no futuro, vai ter alguns paus que tem ataques muito fortes. Que vão te matar ali com uma porrada. Então, é interessante ocupar um pouquinho de vida, tá? Mas, no começo, o mais importante aqui, com certeza, é o fôlego e a capacidade, tá? Então, eu vou aumentar um ponto de fôlego e um ponto de capacidade aqui. No começo, vai ser o mais importante. E depois, você vai distribuindo ali os pontos no que você estiver precisando. Mas, lembrando que, na minha opinião, o ataque é o mais inútil ali. Que não faz muita diferença. Beleza, galera? Então, ó. Peguei meu primeiro pau. Agora, a próxima coisa que a gente tem que fazer é encontrar o lugar pra fazer a nossa primeira base, tá? Então, pra gente encontrar o lugar bom. Então, geralmente, a gente vai querer um lugar, assim, mais plano, ó. Tipo, aquele lugar ali, né? Ou aqui também, ó. E também que tenha recursos interessantes pra você pegar. Principalmente, aquele minério metálico, ó. Tá vendo? Aquele minério lá é muito importante. Durante... Sempre, assim. Sempre vai ser importante. No meu jogo principal lá, eu fiz a base bem aqui, tá? Nesse lugar aqui, ó. É um lugar bom. Tem outros lugares que são melhores. Só que aí você vai precisar andar muita coisa. Então, ó. Como esse lugar é bem perto aqui, então eu recomendo vocês fazerem aqui a base aqui mesmo, tá? E aí, você... Vou mostrar pra você o seguinte, ó. Primeiro, você vai fazer aqui, ó. Você vai apertar B, tá? Pra poder começar a construir aqui. E aí, você vai fazer aqui a bancada primitiva. Que é onde a gente constrói a maioria das coisas, tá? Vou botar no cantinho aqui, ó. E aí, você segura o F aqui pra construir. A gente vai construir aqui a nossa primeira base. E aqui a bancada primitiva, ó. A gente vai poder fazer aqui, ó. A picareta, o machado. Esses vão ser importantes no começo aqui, ó. Vou pegar aqui, fazer a picareta. E depois, já vai pegar um pouquinho de pedra pra poder fazer o machado depois, né? Pega aqui a picareta. Ela já vai ficar na sua mão. E aí, você vem aqui, ó. Quebra um pouquinho de pedra aqui. Pega a pedra aqui pra poder fazer o machado depois, né? Pega aqui, ó. As madeiras. Dá pra fazer o machado já. Vamos fazer o machado aqui também. Essas quatro primeiras ferramentas, elas são importantes, tá? Então, pode fazer todas elas. Aqui a machada pra cortar madeira, né? A picareta pra pegar pedra. A tocha é importante pra, de noite, né? Você não ficar com frio ali. Também é uma fonte de luz. Então, vai ser importante. No começo do jogo é importante. Depois que você tiver mais pra frente, né? Vai ter alguns paus ali de fogo que vai te dar iluminação. Você tem uma lanterna também que você pode usar. Aí a tocha não vai ser mais útil. Mas, no começo, ela é bem útil. E vamos fazer a clava de madeira, que é a sua primeira arma, né? Você pode usar ela aqui pra tacar a porrada nos pau. Você pode ir aqui, ó. Toma, Lido. Bom, gente. Então, depois de você fizer aqui as quatro ferramentas, tá? A gente pode vir aqui, ó, na parte de tecnologia. E, ó, como vocês podem ver, eu já tenho 13 pontos de tecnologia. Então, dá pra liberar bastante coisa. A coisa mais importante aqui é a caixa de pau, tá? É aqui que determina onde fica a sua base, tá? Ó, depois eu vou desbloquear e explicar cada uma dessas coisas. Mas o mais importante aqui, primeiro, é a caixa de pau, tá? Então, aqui, ó, no caso, determina onde fica a sua base, ó. Pra você fazer ela, eu vou precisar de fragmento de palúdio e madeira. Então, vou formar um pouquinho aqui. Pra pegar o fragmento de palúdio, são essas pedrinhas azuis, tá, gente? Ó, tá aqui do lado, tá? Aqui onde eu tô, ó. Quase tá bem aqui, tá? Então, ó, aqui em volta tem vários, ó. Minérios azuis aqui. Tem fragmento de palúdio, tá? Ele serve pra fazer várias coisas. Muito importante. Depois, no futuro, você vai poder transformar a pedra em fragmento de palúdio. E também, ela é um recurso que serve pra fazer as palquebolas, tá? As esferas de paus. Então, é um recurso muito importante durante todo o seu jogo. Bom, então, agora que eu firmei aqui os fragmentos de palúdio, ó. A gente vai poder fazer aqui a nossa primeira base, tá? Depois que você construir ela aqui, ela vai mostrar aqui, ó. Vou construir uma aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Ó, você vem aqui, né? Constrói. Ela mostra em volta toda a área que você vai ser da sua base, tá? Vai ficar com um círculo azul, ó. Esse círculo aqui é toda a área que você pode construir, tá vendo? Tá vendo? Tem uma risca azul, ó. Então, eu posso construir tudo nessa parte azul, tá? Então, você pode posicionar aqui a sua caixa de pau. De uma forma que você consiga, né? Abranger todos os recursos que tiver em volta aqui, ó. Por exemplo, ó. Nessa parte aqui eu consegui pegar essa pedra. Essa pedra é muito importante, tá, gente? Essa pedra aqui, ó. Ela farma aqui, ó. Minério metálico, tá? Você vai precisar de muito, muito, muito disso aqui durante todo o seu jogo. Então, tem que abranger essa parte aqui, tá? Que os paus que vão pegar esses recursos, tá? Os paus aqui nesse jogo, eles servem pra você batalhar contra outros paus. paus, né? Derrotar os líderes de ginásio e tal. Eles servem também pra você colocar eles de escravo, né? Pegar as frutinhas, né? Acasalar ali, fazer filho, né? Pegar madeira. Todos os paus que faz, entendeu? Entenderam? Um jogo de gerenciamento de recursos e sobrevivência. Além de batalha de paus, né? Aí, se você colocar uma base aqui e não ficar satisfeito com o local, depois você pode trocar de lugar também, tá? Inclusive, você pode ter três bases durante o seu jogo, tá? No começo, tem uma base. A partir do nível 10, eu posso fazer outra base aqui. E no nível 15, você faz a sua terceira base. Pra você aumentar de nível, você vem aqui, coloca melhoria de base. Vai ter as missões pra você fazer. Construir um bairro de madeira, botar um pau pra trabalhar. Então, assim que você fizer aqui as missões, você vem aqui, melhoria de base. E aí, vai upando ali a sua base. Quando eu upar aqui, eu vou poder colocar dois paus pra trabalhar ao invés de um. E aí, assim vai evoluindo. E aí, se você não ficar... Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, que eu construí a base ali, ó. Tá vendo que nessa parte azul, ó, tá tudo... Eu posso construir? Só que não dá pra construir nada na área. Então, ali tá meio inútil essa área, né? E você vai precisar de muito espaço pra construir as coisas. Então, aqui, esse lugar tá ruim. Eu coloquei de propósito aqui, ruim, pra mostrar pra vocês. Então, você pode vir aqui, ó. Você vem aqui perto A, B, ó. Vem aqui em desmontagem. Aí, vem aqui, ó. Você pode desmontar aqui as suas coisas. Qualquer coisa, tá? E quando você desmonta aqui as suas estruturas, você pega todos os recursos de volta. Então, não tem problema, tá? Você pode destruir o que quiser. Você ganha 100% dos recursos de volta. A única coisa ruim é que as coisas vai pro seu inventário. Então, se você destruir muita coisa, você vai acabar ficando pesado, né? E a capacidade aqui... Se você pegar coisas acima da sua capacidade, você não consegue andar. Você fica muito lento. Então, aí, você vai ter que jogar aqui. Pegar alguma coisa aqui e jogar no chão, tá? Pra poder continuar andando, beleza? Então, se você ficar lento, não conseguir andar, é porque você tá pesado, tá, gente? Aí, você vem aqui, ó. Tira as pedras do inventário que você consegue, tá? Então, ó. Um lugar aqui que é um pouquinho melhor aqui, ó. Vou colocar aqui a caixa de pó um pouquinho mais pra cá. E aqui vai ser um lugar melhor. Porque aí vai abranger uma área maior aqui dessa área, tá? Então, vamos construir aqui a nossa base aqui, então, aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. O círculo azul aqui do limite, ó. Já veio um pouco mais pra cá, ó. Tá vendo? E aí, agora tá mais utilizável, né? Porque antes aquela parte azul tava inútil. Agora aqui ficou melhor. Então, vamos abranger tudo ali. E aí, você vai colocando onde você quiser aqui a sua base. A primeira base é mais de boa, né? Depois, quando você for fazer a segunda e a terceira, você vai querer fazer em lugares que tenha muitos desses minérios aqui. Lugares pra você poder farmar, né? Mas a primeira base é mais tranquila, ok? Tem um item em volta aqui, ó. Antes de a gente continuar aqui fazendo a base, ó. É essa estatuazinha verde, tá? Durante o jogo, você vai encontrar várias delas, tá? Ela é como se fosse ali os Dendróculos, né? Os Anemóculos. Vai ter muitas delas durante o jogo, tá? Você vai ter que pegar todas, tá, gente? Estátua de Leaf Monkey. Ela é muito importante. Depois, você vai aqui, ó. Pegar aqui na tecnologia. Lá embaixo aqui. Vai demorar um pouquinho pra liberar. Mas, mesmo assim, sempre, né, peguem ali. Pra quando você conseguir liberar, você já ter várias. E vai ser aqui no level 6, tá? É rapidinho, né? Já pega o level 6, é rapidinho. É a estátua da força, tá? Aqui nessa estátua da força, você vai poder oferecer aqui essas estátuas de Leaf Monkey. E ela vai aumentar o seu poder de captura. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Se eu jogar uma esfera de pau. Digamos que seja 50% pra pegar esse cativo. Aí, se você aumentar o seu poder de captura, né, vai ficar mais fácil pra você capturar qualquer pau, tá? Então, é muito importante você pegar ali essas estátuas pra você poder, né, gastar menos recursos possível pra pegar, capturar ali todos os paus do jogo. Ó, galera. Então, deixei passar um pouquinho o tempo aqui, ó. Pra ficar de noite. Pra mostrar pra vocês, ó. Quando fica de noite, você fica com frio, tá? Então, aí é importante você colocar aqui a tocha, ó. Pra você trocar de arma, é só você usar o scroll aqui do mouse, tá? Então, aí com a tocha aqui, eu consigo, né, não passar frio. Ali embaixo, do lado do HP, ó, dá pra ver, né, a sua temperatura, ó. Tá vendo ali? Então, você consegue não passar frio, tá? Outra coisa, tem essa barrinha aqui vermelha, ó. Aqui, tá? Ela mostra aqui a sua fome. Se você ficar com a fome intensa ali com um, você começa a perder vida, tá? Então, você tem que comer. Então, aqui eu vou... No começo tem as frutinhas, né, que eu peguei ali no começo, ó. Clica com o botão direito aqui que você consegue usar aqui pra comer, tá? Então, eu vou comer aqui, ó, pra ficar a fome full. E também, quando você tá com a fome boa aqui, né, você recupera a vida com o passar do tempo. Outro jeito de recuperar a vida também é deitando na cama. E também, os pokémons, os paus também ficam com fome, tá? E você tem que usar ali as comidinhas pra alimentar eles. Ah, lembrando, tá, gente, uma coisa também que eu esqueci de falar, ó. Tem alguns pokémons, tem alguns paus que só aparecem de noite, tá? Por exemplo, esse Rucratus aqui, ó. Geralmente, ele não aparece, mas de noite aqui, aparece. Então, tem alguns paus que só aparecem ali de manhã e tem alguns paus que só aparecem de noite. Inclusive, de noite, geralmente, ali, os paus que aparecem de dia vão estar dormindo, tá? Mas agora aqui já amanheceu. Próxima coisa que a gente vai ter que fazer é pegar aqui uns paus pra colocar eles pra trabalhar aqui na base. Então, vou desbloquear aqui a esfera de pau. Eu vou desbloquear tudo aqui também, ó. O balde de madeira é importante, né, que é, tipo, pra você guardar as coisas. A fogueira é importante pra você fazer a comidinha, fazer as comidas. Aqui é a bancada de conserto pra você reparar aqui os seus equipamentos, suas armas, muito importante também. O kit de construção de madeira pra você construir a sua casa, né? É importante pra você fazer a sua primeira cama também, pra dormir de noite. Só dá pra fazer embaixo do teto, né? E aqui eu tenho seis pontos ainda. Eu vou desbloquear aqui também o arco, a flecha, os dois são bem importantes também. A cama, né, pra você dormir, recuperar a vida e passar a noite. A cama de palha dos paus também é muito importante, né, pra eles dormirem também, senão eles vão conseguir trabalhar direito. E é isso, agora tá de manhã, desbloqueei todas as coisas. Vamos então fazer aqui, ó, nossos primeiros itens aqui, ó, a esfera de pau. Pega os itens aqui e vamos fabricar, ó. Aí, peguei os itens aqui pra fazer as esferas de pau. E aí eu vou mostrar como que faz, tá? Eu já mostrei, na verdade, né, só você... Primeiro você vai encontrar o pau que você quer aqui, ó. Vou pegar esse lambau aqui, né, ó, a gente bate nele. Pode usar o E aqui, ó, pra usar o pau aqui pra ajudar também, tá? Só que tem que tomar cuidado pro pau não matar o outro pau, tá, gente? Então, ó, quando ele estiver quase morrendo, pra não ter perigo, né, do seu pau matar o pau que você quer capturar, ó, que nem agora aconteceu. O que você vai fazer? Assim que ele estiver ali mais ou menos na metade da vida, você tira o seu pau do campo, tá, ó. Ó, tira ele lá, aperta o E, né, e você mesmo vai ali, ó, já deixa ele morrendo. E aí usa a sua esfera de pau, tá? Lembra de deixar ele ali com a vida baixa, porque se você for tacar, ó, nenhum ali com a vida full, ó, 29%, tá? Então aí vai ficar mais difícil de você capturar. Aí uma coisa muitíssimo importante, tá, gente, pra vocês fazerem, é capturar sempre 10 paus de cada espécie, tá, gente? Que é muito importante, porque toda vez que você captura um pau, você ganha um bônus de XP. Então, ó, no caso aqui, ó, quer ver, eu vou, ali do lado direito, ó, então eu vou, se eu, tá, o dano ali, né, 100%, ali do lado direito vai mostrar, ó, lambau ali, né, 2 barra 10, XP bônus. Então esse XP bônus é muito importante você conseguir de todos os paus, é uma das formas, uma das melhores formas de você ganhar XP, tá? Então faça isso, agora eu vou pegar aqui, ó, eu peguei um cativa, né, peguei dois lambau, vou pegar aqui a shikip agora, ó, pegar um de cada aqui, pra eu mostrar pra vocês agora como que faz pra eles trabalhar lá na base, tá? Pegar mais um shikip aqui, ó, aproveitar que tá aqui, pegar mais um lambau aqui, ó, só pra gastar todas as minhas primeiras palquebolas aqui, ó, e, ó, como que ganha XP rápido, eu já tô no level 5. Então é o seguinte, aí você vai voltar aqui pra sua base, ó, aqui na, na, na box aqui, e aí você pode colocar aqui, ó, paus na base, tá vendo aqui, ó, tem um slot, então eu posso colocar qualquer um aqui, por exemplo, vou colocar aqui o lambau, ó, agora ele vai ficar aqui na minha base, tá? E aí ele vai caçar alguma coisa pra fazer, então aí, dependendo do seu pau, cada pau vai ter, é, uma função diferente, tá? Pra você olhar, é só você olhar aqui na, na pau pad, você pode ver mesmo aqui, ó, ou os paus no grupo, ou até dentro aqui da, da pau box aqui, você pode verificar ali do lado direito, tá vendo, ó, você consegue ver aqui, ó, aptidão pra trabalhos, aqui é extremamente importante, tá, gente? Essa aqui é a parte mais importante, ah, do jogo, então você, ó, cada, cada pau vai ter uma habilidade passiva, né, que é a habilidade de companheiro, por exemplo, aqui o cativo, ó, ele ajuda a transportar mais peso, né, se ele tiver ali na, no meu grupo, então é legalzinho ali no começo, né, pra você poder armar, né, Carregar mais coisas, ah, por exemplo, aqui o lambau, ó, ele pode, ele pode produzir lã, se tiver numa fazenda, né, a chiquipe pode produzir ovo, isso aqui vai ser importante no futuro, pra você poder fazer, botar os pau pra, pra fazer exército, fazer filho, mas aqui nessa parte aqui do aptidão pra trabalho, vão ter aqui, ó, várias coisinhas que vai ser tudo, vai ser dentro da base que eles vão fazer, tá? Então, no caso, ó, vai ter alguns paus, que é os paus de fogo, que vai acender fogo, né, eles servem pra fazer comida, né, fazer, deixar o minério mais refinado, então eles são muito importantes, aí tem os pokémons de água aqui, ó, que tem a rega, né, porque é pra fazer as fazendas ali, pegar as plantinhas e tal, muito importante também, todos são importantes, né, dependendo do que você estiver precisando. O plantio e a coleta, os dois tem um nome parecido, mas são diferentes, né, o plantio é quem vai fazer, colocar as sementes, né, plantar ali, e a coleta é quem vai coletar, né, depois que já, já tá feito, tá, mas os dois são bem importantes, né, pra fazer as fazendinhas ali, as plantações de frutinha, né, plantação de tomate, etc. Os pokémons elétricos, aí tem a geração de energia, isso aqui vai ser mais pra frente, lá no mid-game, quando você começa a fazer as tecnologias mais, né, avançadas ali, de fábricas avançadas, aí você vai precisar aqui de geração de energia, no começo você não usa tanto. Aí o trabalho manual é muito importante, porque é nada mais andamentos, é pra fabricar as coisas, então, tipo assim, você vai construir ali uma casa, né, vai construir ali uma fábrica, aí o trabalho manual vai ser o pau que vai conseguir ali te ajudar a fazer a construção mais rápido, isso aqui é bem importante, é importante de ter alguém com isso, tá. Cortar árvore, é cortar árvore, né, não tem segredo, então tem os pokémons que cortam árvore ali, pra você pegar mais madeira, aí o garimpo é pra pegar pedra, né, o garimpo tanto pega, é bem importante também, porque ele pega pedra, né, ele pega fragmento de palúdio, pega ali minério metálico, né, pega enxofre, pega tudo, então, essa parte do minério também é muito importante, você ter alguém com isso. A manipulação é pra você fazer os remédios, tá, pelo menos ter um pra fazer, né, é bom, porque tem uns remédios lá que demoram pra caramba pra fazer, então a manipulação vai ser importante ter um, pelo menos, mas no começo não é tão importante. A refrigeração, pra você manter as coisas geladas, tipo, não deixar a geladeira, fazer funcionar a geladeira, né, até agora a refrigeração não teve tanta utilidade pra mim, né, porque a única coisa que eu vi, assim, que precisava era pra deixar a geladeira funcionando. Mas, comparando, né, outras funções que são bem mais importantes, eu acho que não é tão importante, tá, no caso, tipo, refrigeração e a manipulação eu não achei tão importante aqui no começo, né, eu tô mais ou menos, tô chegando no late game agora, tô no mid game, eu falei, geração de energia no mid game vai usar bastante, do mid game pra frente usa bastante, mas esses daqui são bem importantes no começo, tá, gente, cortar árvore, garimpo, principalmente, né, esses outros que eu falei. Aí o transporte é quem vai pegar as coisas do chão e colocar no baú, é legal ter um, né, pra organizar melhor, pegar as coisas da fazenda, colocar na caixinha, né, as plantações, etc. É importante ter alguém também. E a fazenda, geralmente, é quem faz, quem fabrica alguma coisa dentro da fazenda de criação, né, por exemplo, aqui, ó, tem a chiquipe e o lambau, né, esse faz ovo, esse aqui faz lã, aí tem a, tem um que faz mel, né, a abelhinha, tem a vaquinha que faz leite, essas são as skills de fazenda, tá? Aí também uma coisa, gente, se você, uma coisa importante também, é que, por exemplo, você tá colocando os pau pra bater lá num no outro, né, se você morrer o seu pau, você pode, pra você fazer ele recuperar a vida, tá, você vai ter que colocar ele dentro da caixinha, tá? Você vem aqui, ó, na caixa de pau, pega o pokémon que tá morrendo lá e coloca dentro da caixa, ele vai ter 10 minutos ali pra ele recuperar a vida, pra você poder usar ele novamente, ok? Agora, como vocês podem ver ali, ó, tem uma mensagem vermelha, ó, pau sem cama, ficam de mau humor, então, né, aqui, ó, você vai aqui, cama de palha de paus, né, e vai fazendo ali as caminhas pra ele, ó, coloca aqui a caminha, né, agora, ó, como vocês podem ver, ó, o lambau já, ele tem trabalho manual, ele ajuda a fazer a cama também. Vamos fazer também aqui um baú de madeira, baú de madeira é pra você colocar as coisas, né, colocar aqui bem pertinho aqui da nossa base, ó, e aí deixa o lambau fazendo aqui, né, ele vai ajudando aqui a fazer as coisas, e aí quando você for terminando aqui as missões, ó, não se esquece de vir aqui, ó, né, e resgatar aqui a, pra ocupar sua base, tá, ó, você vem aqui, ó, melhoria de base, né, ó, melhoria da base. Aí agora eu posso colocar dois paus, ó, tá falando pra eu fazer uma cama simples, né, antes disso aqui a gente vai colocar, ó, o keep aqui, ó, vamos colocar o keep aqui, ou o cativo, ó, a gente pode colocar, vou colocar o cativo, aquele trabalho manual também, agora ele vai começar a trabalhar pra mim, ó lá, já tá colhendo as frutinhas. Beleza? Agora a missão é fazer uma cama pra mim, então primeiro vamos desbloquear a cama simples, já desbloqueamos, e também já desbloqueamos aqui pra fazer a casa, né. Então aqui é a primeira casinha, né, tanto faz, é só você colocar... O importante é pôr um teto, porque se você não pôr um teto, ele não consegue fazer a... não consegue pôr da cama, tá? Ó, eu fiz a fundação aqui, ó, já vou construir aqui a cama, e pra eu deitar na cama eu tenho que fazer o teto, então, mas pra construir eu não preciso do teto, então já dá pra dar ali ali, né. Primeiro eu colocar aqui a... fazer a casa, depois colocar a cama, né. Isso aqui ficou meio... meio sus. Dá pra eu ter colocado um telhado melhor também, né, esse telhado aqui foi meio... tem aquele outro telhado que fica de... nem de casa mesmo, né. Então depois que você fizer os telhados aqui, aí você vai conseguir dormir, tá? Quando for de noite é importante pra você passar logo pro dia, né, também pra recuperar a vida. Aí agora, ó, missão concluída, já pode melhorar a caixa de paus. Vamos aqui, ó, agora tá pedindo aqui pra eu fazer a ração e a cama de palha, então basicamente o jogo te dá ali mais ou menos as dicas, né, pra o que fazer depois. Comer essa ajuda bastante, tá? Então vamos fazer aqui, ó, três camas de palha. Vou fazer mais uma cama de palha aqui que o jogo pediu. E também vamos fazer a ração, que é muito importante, tá? Pra você ter uma base autossustentável. Ó, vou pôr aqui mais o lambau aqui pra... na base aqui, ó. Ele ajuda ali a construir. E agora a gente vai fazer aqui a nossa ração, tá? Então primeiro vamos lá nas tecnologias. Coloquei aqui a ração. Vamos colocar aqui, ó, pra fazer. Tá aqui, ó. Fica fazendo aqui. E a ração, galera, serve pra você ter um lugar pros seus paus se alimentarem sozinho, tá? Então aí mesmo se você estiver fora, explorando, indo em outros lugares, você ainda assim, os seus paus não vão morrer de fome. Então você pode vir aqui, ó, colocar aqui as coisinhas pros seus paus se alimentarem, tá? Uma coisa importante que as comidas estragam, eles comem aqui da esquerda pra direita, tá, gente? Então se você colocar aqui, por exemplo, do jeito que tá aqui, ele vai comer primeiro a frutinha, depois a carne de quipa, depois a carne de lambau. Então você sempre vai colocar na esquerda o que estiver estragando, tá? Então no caso aqui eu vou deixar esses dois aqui, ó, e a frutinha eu vou deixar pra mim, né? Porque eu preciso comer também, certo? E aí você vai continuando aqui fazendo as coisas, ó. Melhoria da base de novo, agora tem que fazer a fogueira, plantação de frutinha, soltar o pau pra dentro da base. Ó, eu tava farmando aqui as coisas e minha arma quebrou, tá, gente? Então, ó, como vocês viram, a arma tem durabilidade, tá? Então aí quando acontecer isso, você vai ter que ter aqui, né, ó, a bancada de conserto, tá? Vou aproveitar esse momento pra eu fazer aqui a bancada de conserto. E aí com ela a gente vai poder fazer aqui a, consertar, né, nossas armas, tá? Ó, tá pronta aqui. Ó, você vem aqui, né, ó, consertar, conserta todas as suas coisas. Sempre que tiver dano. Ok, ó, eu peguei aqui, é, fabriquei umas esferas de pau, pra gente poder pegar mais paus, né, pra pôr na base, que agora eu posso pôr 4 pau na base, só que eu só tenho 3. Então vamos pegar mais um, um alguém aqui na mata aqui, pra poder ajudar nós na base, né? Ó, aqui, encontrei aqui, ó, um cativa. Uma coisa importante também, gente, é porque, é assim, quando você captura o pau, mesmo assim ele te dá loot, tá? Então mesmo, ó, se você matar ele ou capturar, dos dois jeitos ele vai te dar loot, tá? Então, a melhor forma de fazer as coisas, geralmente, é capturando 10 de cada pau, né, pra dar o XP do bônus, porque além de, além de pegar o XP bônus, você vai tá pegando o mesmo tanto de loot, e também vai ter um pau ali pra poder te ajudar na base. Né, e mesmo se você, às vezes você já tem todos os pau aqui, o Shikip, você já capturou os 10, mas mesmo assim, pode ser interessante você pegar mais dele, porque depois você pode usar um item lá, que é a cápsula de encasulamento, que é como se fosse o refinamento do Genshin, você usa ali, no começo, a primeira vez pra você fazer aqui, você usa 4 do mês, então vai ter umas estrelinhas aqui, ó, tá vendo? O Shikip tem umas estrelinhas aqui, ó. Você usa 1 de base, por exemplo esse, aí você usa mais 4 ali pra fazer a fusão, e aí ele vai aumentar a estrelinha aqui, vai aumentar a habilidade de companheiro dele, e os status, tá? Ele vai ficar mais forte. Mas aí pode ser interessante no futuro pra você deixar seus pau mais fortes também. Ah, eu vou pegar esse Fox Sparks aqui, e depois a gente vai voltar lá pra base, pra poder usar ele lá, lá na fogueira. Ó, que eu falei pra vocês que o arco e flecha é importante, ó, porque senão você tem que ficar correndo atrás dos bichos, por isso que o arco e flecha é muito importante, uma arma ranged, né, que aí você pode atacar ele, né, agrar ele, não precisa ficar correndo atrás dele que não é um idiota. Aí, peguei o Fox Sparks, agora vamos voltar lá pra base. Ah, galera, vou aproveitar que tá de noite aqui, ó, pra dar outra dica pra vocês, tá? Lembra que eu falei das estátuas de Leaf Monkey lá, pra upar o poder de captura? Então, de noite, é mais legal de você explorar pra pegar elas, tá? Porque, ó, como vocês podem ver, de noite fica muito mais fácil de enxergar onde elas estão, ó, tá vendo? Ó, tem uma lá em cima, se fosse de manhã não enxergar. Então, se você tiver de noite, né, não tiver nada pra fazer, ó, é uma boa você ir atrás dessas estátuas de Leaf Monkey. É bem mais fácil de enxergar quando tá de noite. Então, ó, desbloqueei um teleporte, aproveitei que tava aqui, né, Lembrando que os teleportes, pra você ir de um lugar pro outro, você não pode ser de qualquer lugar, tá? Você tem que ficar perto da estátua aqui, ó, e aí sim você pode teleportar pra qualquer lugar. A base também é um teleporte também. Beleza, ó, cheguei aqui na base, tá de noite agora. Vou colocar aqui o Fox Sparks, vou colocar mais um cativo aqui. E agora, ó, quando você tá assim de noite, e você quer que fique de manhã logo, né, você pode simplesmente vir aqui, ó, deitar na cama, que aí você já recupera a sua vida, já fica de manhã, né, e os paus já vai pra trabalhar. Lembrando, tá, gente, que os paus noturnos, eles trabalham mesmo de noite, tá? Então é uma vantagem deles aí, que eles trabalham tanto de dia quanto de noite. Então, ó, vou pôr o Fox Sparks, como vocês podem ver, tem um de foguinho, então ele vai usar aqui na fogueira, né, vamos construir a fogueira aqui, ó, botar a fogueira aqui, a fogueira serve pra fazer comida. Enquanto isso, já vou fazer outra cama aqui também, ó. Lembra sempre, tá, gente, colocar todas as coisas aqui no seu baú. Você não precisa ter os itens dentro do seu inventário, tá, pra você poder construir as coisas. Basta ele tá em qualquer baú ali que já funciona, beleza? Terminamos aqui a fogueira. Então, ó, aqui você pode fazer as comidinhas, né, as comidinhas, elas vão ter um valor nutricional melhor, né, elas vão, né, saciar mais a sua fome, e elas também duram mais tempo, tá, elas demoram mais pra estragar. Então, ó, vocês tão vendo aqui que o Fox Spark está ajudando ali, e aí o que você vai fazer, né, você vai pegando aqui as suas comidas, vai deixando aqui, né, na ração aqui, ó, pros seus pau não morrer de fome. Ó, agora acabou de dar uma invasão aqui, gente, de tempo em tempo vai vir essa sede, tá, e aí conforme for passando tempo, é bom você fazer umas defesas, principalmente. Se você fizer a base no mesmo lugar que eu, só vai precisar fazer um portão aqui nessa parte, tá, que ele sempre vem aqui por esse lugar, é só você construir aqui uma área aqui com uns muros, tá, que já funciona, tá. E aí o que que faz, ó, quando vem essa sede aqui, você tem que matar os bichos, né, vai ser, vai ter que enfrentar eles, tá. Aí se for, se tiver uns paus, né, que às vezes pode ser que venham uns humanos. Se for pau que tiver vindo, você pode até capturar eles, né, você pode capturar eles também. Agora eu tô sem, sem nenhuma esfera de pau, então não dá pra eu capturar. Mas se eu tivesse, daria pra eu capturar eles, tá. Aí você sempre lembra, né, de você defender a sua base, porque às vezes tem uns pau ali que pode botar fogo na sua base ali, né, vai te virar um tempão, mano, faz você perder muito tempo. Bom, então, agora a última coisa que precisa pra upar aqui, e eu vou encerrar esse vídeo também, é fazer essa plantação aqui de frutinho, porque como vocês viram, uma coisa que tá faltando um pouco aqui pra mim é a comida, né, ó, tô com pouca comida. Depois que você fizer a plantação de frutinho, a sua base fica meio que autossuficiente, porque aí você consegue fazer a sua própria comida, né, sem precisar em outros locais, e aí a sua base você não precisa de mais nada. Pros seus pau viver de boa sem morrer, né. Então no caso aqui, ó, vamos desbloquear aqui a plantação de frutinha, e eu vou explicar pra vocês como fazer ela, né, ó. Coloca aqui ela pra fabricar, tanto faz aqui o local. Na verdade, tanto faz não, né, é bom você fazer um lugar mais, fazer um trem mais organizado, né, gente. Eu tô fazendo de qualquer jeito aqui porque tá no vídeo, né. Mas, ó, coloca a plantação de frutinha. Vou deixar eles fazendo aqui, aí pra você fazer ela funcionar, gente, você vai precisar de um pau aqui, ó, pra, ó, um pau de plantio e um pau de rega, tá vendo? A pitidão necessária, plantio e rega. Então aí pra isso a gente vai ter que pegar outros paus, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Antes da gente ir lá pegar os pokémons, outra coisa que eu lembrei aqui de falar pra vocês, que eu não falei antes, é que quando você estiver na base, tá, gente, você pode usar o seu próprio pokémon aqui, o seu próprio pau, pra poder fazer algum tipo de atividade, tá? É um pau a mais que você pode pôr pra trabalhar, né. Inclusive você pode colocar, tipo assim, específico. Ó, você quer que ele garimpe, né, pegue minério. Aí você vai lá, mira aqui no... Mira no minério e taca ele, ó. Então aí ele vai ficar, vai fazer exatamente onde é o que você mandou ele fazer. A outra coisa também que eu esqueci de falar é que tem levels, tá, de habilidade. Então no caso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, coleta level 1, fazendo a level 1, né. Elas vão até o level 4, tá? Aí dependendo do nível que tiver a sua habilidade, vai ter coisa que ele faz ou não. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui o cativa, ele tem garimpo level 1, né. Pra você poder pegar esse minério aqui, que é o minério metálico, você precisa de garimpo nível 2. Então por isso que ninguém tá farmando aqui esse minério, tá? Então aí no futuro, né, sem contar que ele vai mais rápido também. Então no futuro você vai querer sempre pegar essas habilidades com level maior, né, os paus com que tem isso com level maior, né, porque ele não muda de pau pra pau, tá? Sempre todos os cativa vai ser desse jeito, exatamente igual. Então aí eu vou ter que precisar de um pau melhor aqui, que tenha as habilidades melhores pra poder farmar coisas mais importantes. Outra coisa importante também, tá, gente, é porque como esse jogo ainda está, né, em Early Access, então ele tá com muito bug, e uma coisa que incomoda bastante é que os paus às vezes ficam presos, tá? Às vezes pode ficar preso em cima de uma árvore, dentro da água, né, acontece direto, tá? Então você tem duas formas de evitar, evitar não, consertar isso, né? A primeira você chega perto do pau lá que estiver preso, né, você vem aqui perto da F, ó, aí tira ele do local, e aí você consegue fazer com que ele não fique preso. A outra forma é você vir aqui na base, tá? Você pode vir aqui, ó, tira o pau e coloca de novo, e aí você consegue, né, fazer ele voltar aqui, teleportar pra caixa de pau ali, e aí evitar dele ficar preso, beleza? Ok, agora finalmente vamos lá pegar os pau que a gente precisa pra fazer a nossa plantação de frutinha funcionar. Isso deixa eu evoluir aqui, ó, aí eu posso colocar mais um pau aqui, vou colocar o forgalinho aqui, bora lá. Antes da gente ir lá pegar os pau pra fazer a plantação de frutinha, é interessante a gente fabricar aqui o arco, tá? Como eu já disse pra vocês, né, tem uns paus lá que são bem chatos, que ele fica correndo, então aí vamos fabricar esse arco aqui, né, ele é bem de boas, pegar o arco e algumas flechas também, pra gente poder ir lá pegar os paus. Ok, estamos terminando aqui nosso arco, já peguei o arco aqui e a flecha, agora sim a gente vai poder ir pra lá. Vamos pegar aqui o teleporte, logo aqui na frente já vai ter o pangulete, ó, que é bem aqui na, bem aqui, ó, certo? Bem aqui no mapa, tá, gente? E aí se ele estiver correndo, esse aqui não correu, ah, correu, ó. Então aí se a gente vai equipar aqui o arco e flecha, né, a gente pode acertar ele de longe, ó, tá vendo? Aí agra ele, nossa, é bem melhor assim, mano. Então não se esqueçam, tá, gente, de fazer o arco o mais rápido possível pra você atacar a range e não ficar perdendo tempo, né? Depois se você tacar uma flecha, você pode ir na porrada, ó. E aí vai de boa. Lembra de tirar o seu pau ali quando o pau inimigo tiver com pouca vida pra você não matar ele sem querer. E pegamos aqui, ó, tem gulete. Ele dropa fluido de pau, tá, gente? Se você estiver precisando de fluido de pau, é só matar os pau d'água aqui, ó. Vem, né, nas partes de água aqui, mata os pau d'água, você pega fluido de pau, tá? Ele é um item importante também que às vezes a galera não sabe onde pegar. Aí, ó, logo aqui do lado aqui também vai ter esse gulmos que a gente vai precisar também pra fazer a nossa plantação, tá? Ó, peguei aqui o gulmos. Se quiser pegar dois de cada um, pode ser também, tá, gente? Eu vou pegar só um só pra mostrar pra vocês como fazer a plantação. Vamos voltar lá pra base agora. Ó, voltando aqui, a gente vai vir aqui, ó, coloca o... Vamos pôr o gulmos e vamos pôr o pingu... Eu vou tirar aqui o Fox Sparks porque a única coisa que ele faz é acender a fogueira. Tá precisando agora. E vamos deixar assim, ó. E agora vocês vão ver aqui a mágica acontecer, ó. Se vocês verem que o... Seu pau não tá fazendo o que ele deve fazer, né, você pode... Vem aqui, ó, o pingulete. Ele não tá indo regar lá. Então você pode pegar ele aqui, ó. Pode obrigar ele a fazer a coisa que você quer. Tipo, você pega aqui, ó. Manda ele pra cá, tá? Só que como eu não coloquei... Ele não plantou ainda, então não deu certo, tá? Mas eu preciso pôr o primeiro esse aqui, o gulmos, né? Mas ele tá dormindo porque ele tá com pouca vida, ó. Então ele tá dormindo ali pra recuperar a vida. Mas já já ele volta ali pra trabalhar. Será que eu bato nele pra ele... Trabalho, escravo! Vou deixar ele, vou deixar ele. Aí, finalmente ele acordou. Agora, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Agora tá vendo aqui, ó. O primeiro estágio é a plantação, né? Que precisa dar aquela skill que eu mostrei pra vocês, a plantinha com a semente, né? Depois disso vai ter que precisar alguém pra regar. Aí, no caso, vai ser o pingulete. E depois é alguém pra coletar e levar aqui pra caixinha, né? E aí vai ser já a frutinha, tá, gente? Aí a frutinha passa você colocar no fogo. Você pode pôr direto aqui também, né? Se você quiser, mas a assada é melhor. Então você põe no fogo aqui, coloca o Pokémon de fogo pra assar e aí depois só colocar a frutinha aqui na ração. E é isso. Aí você vai poder deixar aqui a FK que seus paus vão trabalhar aqui pra sempre e nunca vão morrer. Já tá um lugar alto o suficiente. Certo, galera? Então, ó. Eu vou parar o vídeo por aqui que já tá enorme, tá? Mas, ó. Se vocês tiverem qualquer dica, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, né? Que conforme o que vocês colocarem aí de pergunta, eu vou redirecionando os meus vídeos, né? Porque eu comecei um pouco mais tarde a fazer vídeo de Power Word. Infelizmente, nossa, eu tô muito triste de não ter conseguido fazer os vídeos desde o primeiro dia porque eu tava viajando, cara. Eu tava agoniado pra fazer esses vídeos de Power Word pra vocês, pra montar no pau, pegar no pau, fazer tudo com os pau. Agora eu já tô conseguindo fazer, né? Mas eu fiz isso tudo em live, mas em vídeo ainda não tô conseguindo mostrar pra vocês. Mas agora, né, começamos aqui. Demos start aqui nos vídeos de Power Word. Comentem se vocês estão jogando, se vocês estão gostando, né? E as dúvidas que vocês têm. E aí eu continuo a fazer vídeos de Power Word pra vocês também e de dicas. Certo, galera? Então, vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Pus! Falou! Tchau! Tchau!